E vamos continuar, pessoal. Seguinte, algumas mudanças aí. Então, primeira coisa, nova armadurinha, né, novos itens, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nova vara também, então, esse aqui é o coração empunhado. É arma de loja, certo? Eu achei um que tava melhor até do que aquele que eu dropei. Então, fala, ah, mano, pega esse aí, vamos upar. Tá dando certo, tem bastante dano, 500 e pouco de magia, tá muito bem, né? Também achei esse aqui, ó, toga acolchoada do conjurador, também tinha na loja, né, tem um valor bem da hora. O único problema dele é que ele é meio aberto, e como eu tô usando a mesma calça aí da waifu, fica meio esquisito de vez em quando. Mas, ah, whatever, é bom, tem bastante atributo, tá tudo certo. Certo? Então, do nosso lado é isso. A waifu, acho que eu não mudei nada, isso, também é uma coisa aí. Inclusive, o mesmo gorrinho de nível 1 do arqueiro randola ali, tá do mesmo jeito. Sobre mudanças de builds e tudo mais. Se eu não me engano, ela também, peraí. Ela não pegou nada demais, só teve upgrade de skill, então ela tá usando aquele tiro lá que sai me trancando. Certo? Versão melhorada, tem flecha mortal também, que é aquele lá que dá um tirão, que empala o cara na parede. Temos também a flecha giratória, que eu nunca notei, na real, isso aqui sendo usado. E tem o tiro incendiário aqui, por não sei por que eu esqueci de tirar, mas não é o incendiário que não é incendiário de verdade. Esse aqui é aquele que só deixa com óleo, depois você tem que tirar. No meu personagem teve mudança, como a gente viu, né? Então eu comecei com o personagem de nível 1 e agora o personagem tá bem melhor. A gente tem aqui, então, umas magias que eu tô testando. Essa aqui é Glaciar, pra dar um impacto legal e... Bom, é dentro de gelo, não sei se é bom ou não, mas é um impacto legal, joga o bicho pra cima. Esse aqui também meio que joga o bicho pra cima, né? Então é tipo umas explosões terremóticas aí, né? Um dano físico. Então, pelo que eu entendi, essa aqui é boa pra você soltar em inimigos que podem ser resistentes à magia. Então você bate com dano físico neles. Meteoro é o mesmo que a gente tá usando e o Tempesta, essa aqui é a versão melhorada, só cai uns raios a mais. Mas fora isso, é a mesma coisa. Mais importante, o que a gente ganhou aqui? Novas habilidades, dá pra sair voando, certo? E o mais importante de todos é isso aqui. Então, se a gente for soltar uma magia, aquela coisa demora um pouco pra soltar e vai embora. Só que se eu apertar o botãozinho que era o botão de defesa, dá pra soltar bem mais rápido ao custo ali de estamina, certo? Então, dá pra fazer um negócio aí interessante com isso. Os dois personagens que eu coloquei aqui de Pawns, então, no caso, são... Cadê? Dois personagens guerreiros dessa vez, certo? Que eu botei só pra fazer o Frontline, porque os dois que eu tenho aqui são de Backline. E a Wife tá usando também Cura, né? Porque ela tem aquela especialidade, apesar que não tem a personalidade pra curar, mas tudo bem. Então, essas duas aqui, elas têm... Cadê? Vocação, Guerreiro no máximo. E você, se eu não me engano, era... É, Combatente no 5, mas tem aquela... Ó, tá vendo? Um Multimate aqui, Furia e Impintuosa. Que, se eu não me engano, é o que o Leonard ensina. Eu não sei o quanto isso aqui é bom. Mas se for no nível do meteoro, mano do céu. Vamos lá. O que eu tô fazendo aqui, pessoal? Tô no vilarejo sem nome, certo? Porque eu já procurei, já olhei tudo, já vi as dicas no texto e não tá falando nada. A gente vai ver, então, se eu consigo alguma coisa aqui, porque a Quest continua mandando eu vir aqui pra falar. Eu já falei com todo mundo. Eu já entrei nas casas. Eu peguei aquela carta. Já falei com a galera na rua, certo? Então, não sei o que é. Então, por isso que eu tô voltando, ó. Tô também entrando na área da Quest. E na área da Quest, tem isso aqui. Tem a entrada lá no fundo. Só se eu fizesse o percurso de novo, né? Pode ser que seja isso. Às vezes eu deixei alguma coisa pra trás no percurso. Algumas pessoas... Certo. A única pessoa que tem... As únicas pessoas que tem são as do subsolo. E esse maluco aqui, né? Há algo que você quer dizer para nós. Pano do céu. Eu falei com esse cara. Eu falei, se eu não me engano, depois até de pegar a carta. De noite. E ele não falou nada. Por que você perguntaria por isso? Eu acho que era obrigado a eu voltar mesmo, né? Acho que era pra pegar a carta e levar pro... 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 Capitão. E aí ele fala um negócio e você volta. Ok. Então... Provavelmente, então, a gente vai... Fazer a entrega, então, da quest vai ser isso. Certo? Vamos voltar lá. Vamos aproveitar e fazer uma jornada que tem um cantinho que eu acho que eu não explorei aqui no caminho. Aproveitar que a gente tá aqui. Né? Então, tem aquele negocinho ali que eu tinha deixado, acho que pra trás um. Ali eu acho que não tem nada. Mas vamos lá. Inclusive, dá pra... Assim, eu tentei planar quando eu tô bem perto do chão, mas parece que não dá certo. Ó. Na hora que ele começa a fazer a animação, de que ele tá caindo, já era. Você não consegue mais planar, você vai tomar dano de queda. Então, não é... É meio esquisito, né? Não é tão confiável assim. Só não tinha uma coisa nessa direção que vai ali pro canto. Ah, não. É, eu tô vendo aqui. É só uma ruazinha ali pra duas casas. Certeza que eu já vi. Tá, tá. Isso aí, gente, pessoal. Vou andando aqui. Como eu vim daqui, né? Então, provavelmente não tem muita coisa no caminho. Então... Olha só, achei um pequeno ogro aqui no caminho. Ô, rapaz. Ô, caramba. Ô, que pena. Ô, velho. Ô, caramba. É isso que ele tá falando. O que eu tô fazendo da minha vida? Ha! É verdade. Verdade. Tá. Tem seu, não me engano. Ela falou que acho que tinha um baúzinho aqui perto. Só vamos pegar logo. E aí, cadê o tal do baú? Ah... Olha lá, apontando ali. Ha! Boa. E aí, dinheiros? Então, não sei se vocês lembram, pessoal. Tem um episódio aí. Ele tava de noite, né? E a gente encontrou, né? Um ogro no meio da noite. Eu não lembro se foi um ogro ou se foi um minotauro. Foi numa parte aí florestal, meio, né? Meio baixa. E foi uma correria, um suplemento. Então. Caramba, mano. Você marcou ele? Enfim. Enfim. Era ali. Era ali. Era aquela região que a gente sofreu tanto no começo. Agora é a... Hit Kill. Vamos! Não se acertar agora! O cara tentando desviar. É meio difícil desviar. Uma magia caindo na cabeça. E por isso que eu tô usando essa magia. Apesar dela ser meio fraca, né? Comparada, por exemplo, a um meteoro. Ela é bem rápida. Então, pra limpar os bichinhos, eu acho que ela é suficiente pra qualquer coisa. Não era por aqui que tinha... Tem que ser um golem. Não sei se ele estaria aqui de volta, né? Mas... Se tiver... Opa! É o seguinte, levitar um pouco. Olha que beleza. Cidadezinha interessante. Inclusive, daqui de cima dá pra ver... Nada. Deixe eu pegar isso. Tá. Tem um negócio ali. Existe a possibil... Bom... Pra quem vem, tá, né? Vamos lá. É assim que se morre em off. Falando... Olha, tem um negócio ali. Eu acho que dá pra levitar ali. Então, últimas palavras. Tá, dá pra subir no baú? Pra depois subir ali? Pra achar um baú? Pra cá? Ó, ali não tá, então. Deve estar embaixo. Ó, os bichinhos ali. Vamos soltar um gelinho aí pra... Opa! Olá! Será que o gelo é eficiente contra ele? Aqui é. O que foi aquilo? O que foi aquilo? Vamos pegar finalizando. Vai! É... Já mataram com os cintões. Mas, ó... Depois que eu peguei esse negócio de acelerar... Né? A estamina voltou a ser bastante importante. O que foi isso, rapaz? O que foi isso, rapaz? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Putz, eu acho que eu lembro disso, pessoal. Eu acho que eu lembro... De ter passado... Tava meio... De noite anoitecendo. Que tinha uma... Ó... Tem umas bombas ali. Acho que tem um negócio pra jogar ali em cima. Isso, ali também dá para empurrar Eu lembro de ter passado esse apuro aqui Ajuda aí, o maluco Isso, velho, tá cansado Lembra que eu caí ali dentro, né, aí tinha uns negócios Tinha até um zumbizinho lá dentro, tinha uns negócios esquisitos Pois é, rapaz Mas enfim, não estou achando nada, vamos lá É bem diferente, né, a cara da capital quando você chega à noite Você não consegue ver bolhufas, então Dá uma atmosfera bem diferente, ó Enquanto você chega na capital durante o dia Primeira vez, parece, né, olha, um negócio de fantasia Um castelo bonito Aqui parece filme terror correndo no campo de grão ali Falando, ah, é, chegamos Saímos ali do perigo Olha, as ruas vazias É uma impressão bem diferente que dá Mas vamos lá Apesar que o lag continua como sempre, né, então Pelo menos algumas coisas estão fiéis Olá O cara olhando derrubar um negócio Opa Eu já tenho Ah, tá A gente só precisa vir buscar aqui os trajes especiais, né Da Frescurite Certo, esse aqui, ó Calção Cortez E esse aqui Eu preciso da máscara? Talvez não, mas eu vou levar Todo o caso Aqui Aqui Pronto Licença Fale da coroação Fale sobre o falso Ó Agora faz sentido Olha lá, é isso que falhava, faltava Fale da coroação Fale da coroação Um deco, um cara Um cara Para confundir os assassinos e os ilusos Mas no nosso caso Parece que o garoto Nós temos atendido a coroação Se a sua majestade Tem alguma coisa Tem alguma coisa que eu gostaria de fazer Entendi Tá, tem algumas coisas que eu gostaria de fazer Certo Antes de assumir o trono Eu não sei o quanto Que chegaria no late game Apesar que A gente só viu Por exemplo Tem a Forja A Forja tem o estilo da Forja Que a gente faz upgrade Beleza E aí o estilo da Forja Tá o estilo da capital As duas cidades que eu fui Usa o estilo da capital E ali fala que Dependendo do lugar O estilo muda E os upgrades Os status dos itens também mudam Então me dá a impressão De que sim É óbvio que existem outras regiões Então não é o fim do jogo ainda Bom Vamos lá Eu dei uma upada Na minha profissão Acho que eu vou até pegar Uma skillzinho Deve ser besteira Deixa eu fechar isso aqui Dá pra pegar esse bagulho X Sempre bom, né E... Tá Sim Missões Então Banquete da Farsa Contra quem Com certa espada Então A NPC Eu testei aqui em off também Ela tenta me levar Pra outra região ali Que eu não tenho passe Então essa aqui não dá Essa aqui também é a mesma coisa Não dá O dom do arco Provavelmente daria Mas eu não sei se eu teria que Virar um arqueiro Talvez Talvez Eu acho que Vamos... Tá, eu não queria fazer isso Mas vamos virar A desgraça de um arqueiro aí Vai, vira aí Essa desgrama Você tem um negócio com a guilda, senhor Tô, peraí Habilidades Eu como feiticeiro Pegar o Glaciar Amor Para uma onda de frio Casando... Ah, esse aqui é o... É o que congela, né Ah, esse aqui mesmo Ah, ele deixa... Tá vendo? Um ventinho frio em volta E pode congelar os inimigos Interessante, interessante Esse aqui é a explosão Clarividente Lança um orb mágico Gruda no alvo Explode após um tempo Depois de atacado Ah, o orb causa mais explosões E deixa mais poderoso O orb desaparece depois de um tempo Se não for atacado Então basicamente Você tem que ir atacando Pro cara fazer uma explosão colossal Entendi Parece ser da hora até E ele também é igual ao sismo, né Parece que é dano físico Então bota ali Vamos testar Gestos, tá Constância Fornece resistência Nocaute Quer equipar? Cara Então tá invertido Vitalidade não é vida Na verdade é estamina E o vigor É a vida Então Sim, não faz sentido Magia noite Habilitações do ataque Quantidade de vigor Isso Isso aqui é meio meh Tá vendo? Recupera um pouco de vida Na verdade Quando você mata um inimigo Certo E o IFO deu um upgrade Deu flash espiral Ó, tem um nível up Aqui da espiral Tá mais sucessivo Acho que ela gira por mais tempo Basicamente isso Nada especial E letalidade Aumenta o dano causado Atacar partes vitais do alvo Pode ser interessante Sim Gol máximo Na verdade Vida máxima Reduz a barra Tá Defesa física Vitalidade máxima Na verdade Estamina máxima Também interessante Ah, essa aqui de Normalmente Guerreiro não Guerreiro não Arqueiro não toma muito dano Mas tá Ela vai ter que mudar Então Vai deixar de ser Infelizmente A Arqueiro por um tempo Que eu vou roubar os itens dela E vou ficar com essa Calça maravilhosa Que vocês estão vendo aí Só pra completar logo essa missão Que eu não quero deixar pra trás Certo? Tá, vai Ah, o que a gente vai colocar nela? Posso botar Posso botar ladrão Posso botar ladrão O que que faltava do arqueiro Sinceramente Pegou letalidade Permite que você escale pinhascos Cara, sinceramente Não é importante Posso pegar depois Tá Guerreiro Ela já tem Poderia pegar o combatente Só pra pegar aqui A diligência Levantar mais rápido Poderia ser uma boa ideia Ou simplesmente Isso aqui vai ter que ir até o final Pra pegar a verbi ali Que aumenta o dano Lá Por sorte Ela pode ficar com os itens Então tá tudo certo É isso Deixa eu lá equipar uns negócios pra ela Vai Mas sim Luminas inflamáveis Não vai precisar de fogo dos outros Vento penetrante Ó, tem a finta disforme Que é aquela habilidade especial Que Ah, aparece atrás do bicho Entendi Acelera a reação do usuário No nível sobretanto Permitindo que desvide Todos os tipos de ataques De avos ou x Com sua vitalidade Enquanto está ativado Vitalidade na verdade Estamina Ah, todos os ataques Então Nossa, vai sair Tancando Interessante Capa das sombras É Mas não tem nada pra fazer Então usa isso aí Por enquanto Certo Escarlates Aquela que sai cortando É muito da hora Essa classe Tenho saudade dela É isso Tem alguma coisa que eu tenho Aqui Infelizmente Faltou uma Uma Pra pegar a lâmina nova E brilha Quando tem um tesouro perto Sempre um prazer Obrigado, Arisen Eu prometi Deixar esse Tecnico Bem E provar Eu Deixar Ok Ok Enquanto isso Então Lá vou eu Vou dar a vocação Carqueiro Vou pôr um pouquinho Só Pra ter um pouco de noção Do que eu tô fazendo Certo E aí a gente vai fazer A missão do Arqueiro Pode ser Pronto pessoal Então Estamos lá Na segunda Vila Sei lá se é segunda Terceira, quarta Quinta vila Tô na vila Onde tem os bichos De um nível um pouquinho Mais alto Apesar que agora Eles não tão mais tão altos Mas eu também não tô tão alto Então tá tudo certo Então resumo da ópera Mesmas skills Certo Peguei o arco da wife Certo Que ela tava já usando Tava pouquinho pado Mas ainda assim Melhor do que nada E o capacete dela também Tô usando Se eu não me engano É Isso aqui é a roupa básica Do ladrão Do arqueiro E aí do ladrão também E uma calça Fuleiraça Só pra não ficar Com a bunda de fora ali Porque senão O pessoal vai ter pesadelo E aqui do lado da wife Então eu comprei Essa aqui Presa venenosa Uma faca Que tem 18% De chance Pelo que eu entendi De envenenar Como ela bate rápido Pode ser bem interessante Isso aqui Além disso Isso aqui eu tinha achado Em alguma dungeon Em algum momento Que eu lembro Mesma armadura Certo Essa parte aqui Da meia calça Ela é diferente É Pras classes leves Na verdade Tem uma melhor Que tá no armazém Certo De qualidade melhor Base Mas essa eu consegui Upar mais Pelos materiais Que eu tinha Então ela ficou Melhor do que Aquela outra Então assim Vamos usar essa aqui Certo E basicamente é isso Que usa A gente tá tudo nível 1 Tá basicão O que eu vou fazer Pessoal Vou dar uma upadinha E depois a gente vai lá Fazer o desafio do elfo Só pra não passar vergonha Não sei o que vai acontecer E fora que a gente tem que ver Então esse episódio Vai ser de caça Inclusive aquela parte Lá de cima Lembra Que eu não vi nada Vamos ver se a gente Consegue explorar ali Nossa Achei que era um ogro Beleza Vamos ver se a gente Consegue explorar ali É bom também Que no caminho A gente vai descobrindo Alguns alvos Tá bom Tá bom A gente vai descobrindo Alguns alvos aí Pra poder praticar Um pouco neles Acho que vai valer Bastante Aí a pena Certo Tá Como é que funciona Peguei o arco Beleza Tá Então Você aperta aqui Tum 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 Sai flechinha Não gasta nada Certo Aí tem os botões E esse botão aqui É pra puxar Certo Botão de defesa No lugar Na verdade De puxar Né Tum Certo Nossa Mirar com o controle É câncer Mas os atalhos Do jogo Do teclado São mais câncer ainda Eu acho Que essa aqui É a profissão Que seria melhor No teclado e mouse Talvez acabei fazendo isso Mas eu até Reprendi os comandos Vai ser embaçado Olha O dano do ataque básico Da flechinha puxada É alto Viu O pessoal Que isso Pior das hipóteses A gente também Pode fazer isso Dá uns Quick E você só dá Tiro mirado Quando for Quando for Tipo Sei lá Tentar acertar o olho Do ciclo E tal Vamos ver as skills Tá Isso aqui Uh-oh Me parece que O fome se sente Uh-huh Ele carrega Ele só tem um tirão Evidentemente é um Realmente um tirão O bicho saiu voando Esse aqui é o snipe Tum Bastante dano Apesar que a outra Bateu junto Isso dizer Quem que deu mais dano Eu penso consigo É Com certeza não fui eu Esqueci aí o dano Eu acho que tem um pouco de assistência de mira aí Viu Mas sim Acertar a cabeça Dá pra notar claramente Um dano maior Tem alguém ali na frente Fazendo alguma coisa Que isso Que Descolta Volte os monstros Olha isso O cara sumiu Eu me desliguei o olhar Espero que eu não tenha morrido Bom Ok Bem Bem ok Bem diferente Do estilo normal Obviamente mais próximo Do estilo Do Do feiticeiro Que tem que ficar de longe E tem uma parte Que vai lá pra frente Pra descer o cacete Que é exatamente o que nós temos Mas vamos lá Rapaz Eu tô precisando Muito de penas Penas venenosas Vamos ver se dá pra acertar Alguma coisa aqui É Caramba Subida no rank do arqueiro Tal Essa aí fazendo pontinha Toda hora Tá meio câncer Enfim Eu não sei se é esse aqui Que tem pena venenosa Eu lembro que tinha um bicho Que ele fez Lembra Era maravilhoso Feio demais Dá pra fazer isso aqui Viver só fazendo isso Se quiser Estou gostando Obviamente Nada no mundo Vai ser tão OP Quanto o Meteoro Mas eu tô achando Legal, cara Tô achando Tem potencial sim Olha, isso aqui foi um tiro Normal Isso não é skill não Perfurou os dois Pelo que entendi O bicho caiu O que é isso? Você tá cheio de surpresas Eu espero Informar meu próprio mestre Dessa estratégia Bem, bem Dê-me surpreso O cara tá sem comida ali Certo É, duvido que vai aparecer um É muita coincidência Aparecer um grifo agora Depois a gente limpar o último Tá, tem aquele caminho de cima Que eu não peguei Vamos pegar esse aqui por baixo Então Ou a gente pode voltar lá Se eu não me engano Lá que tinha Né, o O dragãozinho Dragonete Opa, opa Será que eu passei aqui 35 milhões de vezes E não vi isso? E vamos ver se Cara, eu duvido Que a gente vai conseguir Com o nível 1 aqui Bom, a gente tem nível, né? Força bruta Nível Você pega ali Bate forte GG Talvez Seja possível matar Dragonete Com essa classe Nível baixo Talvez Se eu não me engano Aqui também tem os bichos De De pedra Eu tô precisando de peles De De bicho venenoso Que arpe aquilo, hein? Mas eu não tô vendo Onde tá caindo a flecha Eu tô vendo que tá caindo Não tô vendo aonde Será que ela não toma Eu não sei se não acertou mesmo Enfim Tem que se pular e apertar um botão aqui Dá pra dar um chutão Vamos ver se ele presta É bastante dano É bastante dano Certo, certo Tá, se eu quiser ir pro campo de batalha Onde tem Esse caminho aqui de cima Ali em cima Eu acho que é a torre do esqueletão Que eu mandei pra Narnia Da minha pseudo-vingança Que não vingou porra nenhuma Então Caramba Aparentemente Bom Por sorte Ele atirou ali Então ali Eu não sei o que é isso aqui Esse câncer aí Será que é a skill especial dela Que fica imune a dano Praticamente Pronto O único ruim é que morreu lá em cima Precoce demais Deixa eu vir aí Pronto É a do veneno Não dá pra saber Tá bom Para com isso É aqui Que vai ter Sofrimento E dor Inclusive Olá Será que tem chance Vai, vai Será que tem chance De derrubar assim Não sei dizer Tenta acertar um Mano Para com isso Tá bom Vai Só pra dizer Que fiz alguma coisa очку Prontá-la Poder Amor Não sei 燃er Não sei Não sei Vai Não sei Não sei Mas perce strips Agora Mığı Tem Que ależ Não. Lembrando que ela é imune a dano, né? Enquanto ela tiver estamina, pelo que eu entendi. Hum, é tipo uma rasteirinha, então dá para correr. É isso, vai batendo aí. Cara, estou gostando, velho. Estou gostando bastante. O que é isso? É um bom time. É um bom time. É um bom time que mostre-me de este lado. É bem divertido. Mas vamos lá. Era para ser aqui que tinha a briga dos Titãs. Já estou sentindo um anoitecerzinho aqui. Sim, estão ali. Estamos nos termos de serviço. Não, velho, não vai se meter nada. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá? Como é isso? Meteoro de hitkill. Provavelmente mataria em dois Meteoro esse bicho também. Dois talvez não, né? Mas um pouquinho mais... Também não muito mais. Morreram os dois ali no fogo já. Esse NPC aí está querendo morrer também. A wife trazendo o maluco aí. Ah, filho da mãe. Vai brigar. Mas o... O Ciclope ainda dá pra levar, porque ele é bem, bem mais fraco. O que está matando ali é a presença do bichão atrás, né? Mano, eu não consigo levantar, velho. Para de espancar nós. Licença. Vai pra frente, vai pra lá. Eles todos conseguem consertar suas habilidades. Momento de vitória está na frente. Vamos terminar isso. Eu sou salvado. Obrigado. Lore panelas. Fotos. Eu tenho a cidade. Nascida no juzgão. Por favor, por favor. Eu não consigo levantar. Por favor, eu não consigo levantar. Consegui levantar pelo menos. Tá, meu objetivo é matar só o Ciclope. Aparentemente pegou no olho ali. Foi o ponto fraco real dele. E é muito fraco, ponto. Ponto. Foi eu. Bora. Bora, meu povo. Então, vamos nos abençoar. Mostra um pouco de haste. Agora, meu povo. Agora, vamos tentar soltando as magias, cara. Não, esquece acampar aí. Esquece. Hum, esse é o chutinho. É o chutinho. Dragão, ele tá aí? Ele deve estar engajado no combate por causa de bicho que ela bateu nele. Certo. Estourei o crânio dele no chute. Olha lá. Estourou o crânio no chute. Tá. Então, tem um cara aqui que eu posso tentar que é mais razoável. Apesar que, né, até bom pra ver como que é mais ou menos o combate noturno. Só vê um pouco da luz aí na frente. Mas, fora isso, nada. Não dá pra ver como que é. Não dá para ver como que é. Você não está a nem para ver como que é. Você não está a nem para ver como que é. A risada. A risada. Eu acho que eu deveria mencionar isso também. Os pausos desta festa são mulheres todas. E eu não tenho objeções. Certo. Aqui tinha uma pedra que dá para escalar. Apesar que eu não sei se dá para escalar com as atuais skills. Olá! E aquilo? É aqui mesmo. Olá! Quebra a defesa dele. Deixa o pessoal bater aí. Olá! Vingança desta vez, hein? Olha, esse aí tem a mega defesa. Ele é fantasmagórico também. Ah, tem que destruir os outros esqueletos para interromper a incantação. É isso? Olha lá! Tem um ali. Eu, olha lá! Eu não vou. Eu. Eu. Eu o. Eu não vou. Eu vou. Eu vou. Você tem que recuperar sua força! Você tem que recuperar sua força! Você tem que recuperar sua força! Este é o produto do seu serviço. É chamado de tomar iniciativa. Eu vou deixar você saber. Bateu uma... deu mais do que um... Flambergh... Osso do Senhor Caído. É... Senhor Caído. Aparentemente, então... Isso aí... Realmente não era pouca bosta, não. E eu acho que aqui em cima tinha uns bichos também que faziam uns gruinhos esquisitos. Mas eu acho que eles só vêm durante o dia, talvez. Pelo menos eu nunca vi arpe derivados de noite. Mas... Diferentes mestres favoram diferentes formas. Um que eu servei preferia ter bichos para alias. Tenho certeza de que mantenha isso em mente. Que por conta? Não sei. Durante meses, ainda. Não sei. Não estou esperando guestVEN. Nadel. Também cerca de agress Hoffman. Talvez nada. O grito da reiterate. 5 curativos. Nós vamos precisá-los, pois não há mago. Dê-lo como pode. Agora, devemos reportar ao Capitão Brandt. É o caminho das coisas, não é? Tem alguma coisa aqui em volta. Eu acho que está seguro. Eu poderia ir para um pouco de vermelho. Eu acho que é assim. Vamos lá. Inclusive, eu já deixei mais um acampamento de elite ali sendo forjado e falsificado. Só que não muito, porque parece que vem um item normal. Então, envelhecer de monstro isso aqui, que é bom. O que você diz que eu tenho um restante? Eu não sei se eu puder enfrentar um trecho com o meu peito tão cheio. Pronto, não ouvi ataque, não ouvi emboscada. Está tudo certíssimo. Lá em cima. Olha lá, está vendo? Sabia, rapaz. Venham para cá. Venha. Venha. Termina. Tem um limite para o dano. Você viu que muito longe não estava dando dano nenhum. Usa seu olho no ar por cima! Pare aí no ar. Precisa! Eu acho que esse tipo... Nem está para eu. Eu acho que a parada desse bicho... É... pena de torcida, né? É tentar fazer... ficar batendo até envenenar o cara, talvez. Tipo, ficar, né? Arrasante, batendo e tal. Que a Arpia é normal, sei que ela vem e tenta cantar, derrubar. Tem, acho que a Arpia é venenosa, né? Que a gente matou algumas ali. E tem, seja lá o que for esse negócio. Se não me engano, essas duas que estão no meu grupo, elas querem também matar um Griff. Podia até fazer um... tentar fazer um comparativo. Se a gente está restando como nós somos, essa batalha não vai ser o nosso favor. A Arpia é um comparativo de matar com... é meio sacanagem, né? Tenta comparar matar um Griff lutando com... lutar com... Dois hit kills, mas... Quem sabe a gente não aprende mais kill naquele nível lá, se o cara realmente for o mestre dos arqueiros, como suspeito. Eu aposto. Eu tenho certeza que isso parece ser um bom o que estiver claro. Mas, o pai está para o mestre dos arqueiros, não é? Eu preciso admitir que a parte do mestre dos arqueiros... Eu tenho certeza que você sente totalmente de que o mestre dos arqueiros. Eu tenho certeza que você vai funcionar. Outra coisa, o AIF também está indo muito bem com essa classe aí, viu? Headshot realmente dá bastante dano nesse jogo. Ó, foi um na cara, outro no peito. Pular! É uma visão como essa que faz uma jornada mais importante. Talvez nós possamos tomar um momento para sabermos a cena. Não há grande choque para mim. Opa! É hora de pressionar, não é? O que é aquilo? Ai cara, eu acho que é um dragão. Talvez durante o dia. Não, não tem chance cara. A gente simplesmente não tem dano ainda. Você fica muito, mas muito tempo bater nele. Mas muito, você não faz ideia. Quer dizer, você faz ideia, né? Eu já adorei. Se eu tivesse aqui um NPC que você fala, ó, vira mago, pá. Chega lá, dá dois meteoros na cabeça dele e acabou. Mas não tem um NPC tão conveniente assim. Muito bem. Eu vou voltar. E aparentemente também não tem ponte também. Da hora, vida. Da hora, vida. Isso aqui talvez dê para testar um pouco mais os efeitos do tiro no Zoyo. Quem sabe. Ela espera, hein? Ó, eu sei que o tiro é bem fraco. Por muito longo. Ué. Na cara. Ele vira muito rápido. Tá, vai lá distrair. Assim, deu para dar um daninho ok. Só brincando. Ó, pegou. Não, pegou na cabeça. Cabeça é ponto fraco também, mas um olho... O olho é outro nível. Se pegar. Olha, ele está tentando proteger o olho. Ele sabe que está sendo mirado ali. Olha lá. Ele está lutando do jeito todo. Eita, dá esse negócio. Ele não está nem vendo. Ele não está... Está bloqueando a própria visão. Vamos tentar derrubar ele então. Eita, dá esse negócio. Ele não está nem vendo. Ele não está... Vamos tentar derrubar ele então. Como que é o hitbox do olho. O hitbox do olho. O hitbox do olho. O hitbox do olho. Se eu pegar passiva de extra dano. E de puxar mais o arco. Até ele ficar instável. E danar o peito do dragão com tudo. Eu acho. Que vai fazer um estrago da hora. Por favor, pega. Por favor, pega. Por favor, pega. Por favor, pega. Dane-se a estátua. Eu ia ver a estátua lá em cima. Mas vamos ver isso aqui. Filha da mãe, tem... Alguma coisa lá atrás. Eu diria que deveria ser encontrado aqui. Vamos ponder o que melhor para proceder. Não posso agradecer. Não posso agradecer e atender. Por favor, pegue. O inferno está se desligando. Se derrubar. Se derrubar. Não pode desligar. Capa. Eu acho que o maior desafio é você, mestre. Continua assim. Você está aqui em breve? Ah! Eu sou atentiva e loyel. Eu prefiro permanecer por sua parte. Whoa! Boa! Boa! Bate dois metros. Mas deixa eu sereres. Com o meu toque mais e mais longe. Sescente ou ele santo? Você não perdeu isso. E você? Não estou vendo o que está acontecendo. Não estou vendo o que está acontecendo. É o meu... Passem os seus inimigos! Não estou a fazer isso! Eu vou ter que pegar um que não tem esse negócio de... ...pular. Estou atrapalhando muito isso. Muito mesmo. Não estou a fazer isso. Por seu comando, Arisen. É, aqui não tem como... ...ver nada. E parece que até piora a visão quando você... ...liga o negócio. Não, não piora não. Realmente não dá para ver nada. E aí, quem que vai bater nisso aí? Passe a daga de fogo aí, por favor. Não. Estas caixas vão se recuperar, então... ...não se os seus inimigos ficam em casa. Não. Não. Eu espero que... ...mão se perdiça a mão em quem você... ...enhalar. Posso irá atrasar com uma dasушas! Não vou deixar de enxergar! Não queria causar. O que ele é ali no meio? Ai caramba, ai caramba. Eu acho que durante a noite a gente passou aqui e não viu aquilo, hein pessoal. Eu acho que faz diferença sim, então, à noite. Apesar de, né, ser ruim pra ver de qualquer jeito. Ops. 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 Aquele negócio ali tá me incomodando, cara. É um cara lutando ali. E aí, cara? Tipo, tá vendo que tem uma trilhazinha? Vou mandar atacar. Será que elas conseguem? Eu acho que é um lit. Mesmo que a gente lutou na catacumba lá. Mesmo tipo de bicho. Tchau, tchau. 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 Boa. Não. Não tão boa. 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 Não tão boa. Seja o seu olho, hein? Eu tenho que admitir, se pode sentir maravilhosa para o verdadeiro. Pegue-o! Isso ajuda-me! A gente está bem no meio do negócio. A gente subiu demais para a néboa. Temos uma visão um pouco melhor agora. Para pensar que eu estaria acreditado. Eu estou desculpado. Nós deveríamos considerar isso. Isto é o que faz o que derrubar seus guardas. Ah, é um cara aí. Estou vendo. Realmente, eu não dou muito dano nesses zumbis, não. Talvez esse aqui dê mais contundente. É, talvez não é tudo aquilo, não. E se mirar na cabeça, por exemplo. Não. Faz sentido que não seja um ponto fraco. Porque zumbi meio que não tem ponto fraco. Não tem vitais. Talvez esta carreira esteja aqui por uma razão. Depois de você, por uma razão. Se você for acampar aqui, tem que estar tudo limpo, cara. Vamos lá. theatre-me para o ônibus. O morro. Dá-me para você. Um tempelador Yang Rider. Um pequeno merrato com a nossa parte da pattita, extremely importantíssimo. Vamos lá. Não. Eu nãoaty só, mas émente uma rosa. Tentame que arremia agora pela Ação. Eu acho que sonhando em paz. Descansos Oh Eu venho de uma vez, Sr. Risen. Eu acho que ele me salvou. Faltou o olho de lanterna, né? Vamos lá, então... Já que realmente não parece que faz tanta diferença aqui. Vamos ver se dá para fazer alguma coisa aqui. Não dá. Ali! Ali! Eu sei que é. Tá vendo ali? Achamos um caminho. Não sei se é o caminho, mas é um caminho. O que você marcou aqui, Fih? Podemos ter alguma coisa lá? Nós devemos ter uma olhada mais perto. Vamos marcar alguma coisa aqui, mas eu não sei se tem alguma coisa que presta. Marcar alguma coisa ali também. Ah, tá de sacada. Eu diria que vai acontecer? Não sei se não. Você está muito orgulhosa de escolher coisas, não é? Nós encontramos uma caixa. Deixe-nos examinar o que tem para oferecer. Pedra, barca, filé apodrecido. Alguém pegou um baú legal. Agora. O monstro parece que tenha caído algo. Olha lá, é isso que estava marcado. É. Uma coisa foi marcada aqui, olha. Aqui, olha. Um momento, se por favor. Eu quase esqueci de mencionar. O pior lugar do mundo para acampar, mas beleza. Pelo menos parece que fizemos um bom trabalho limpando aqui, né? Tanto é que não veio nenhum bicho. Certo não faz isso. Certo não faz isso. Não faz isso. Eu posso nos levar lá. Usando o conhecimento que eu ganhei, além do rosto. É uma coisa feliz que nós restamos quando fizemos. Provavelmente não se derrubar. Vamos ver que o Bim vai para desculpas. Mesmo que o Bim vai para desculpas. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. O que você tem? Não faz isso. Tá, não achei horrível O problema foi ter perdido aqui Bom, ela falou alguma coisa Sobre uma caverna Né E tem aparentemente uma Riftstone aqui Tá vendo Aqui, ó É de pão, sim? É O que que era? Bom, NPC Randola Eu quero um mago sem missão Gentil, cirurgião, mago Excelente mago, sim Essa aqui evita o... É Isso aqui faz Tá, sobe o vigor gradualmente Essa aqui é aquela cura de longo alcance? Isso Deixa o cara regenerando E essa evita o dano Não seria ruim O meu problema É, primeiro, não tem missão Segundo A gente ainda tem item de cura pra aturar Vamos ver do outro lado Ao invés de simplesmente cair aqui Que nem uma batata Será que... Cara, não é possível... Ah Aí, consegui Caraca, estamos em cima Não tem mais câncer A gente ainda está na área? Mais ou menos Entrada da cordilheira do Gergo Sim É possível passar por cima Disso tudo sem entrar? Eu não posso fazer muito De aqui Mas eu tenho a sensação Que vai ser worth o clima Eu acho que eu tenho Um esgoto Para apenas esta ocasião Eu não assisto Eu estava em um esgoto Valeu Bastante coisas Uff Sério Não, acho que são bichos normais É só uma sombra muito grande Tá, o que eu quero saber é O que tem ali em cima Que está Esquisitamente colocado De uma posição Que você pode Chegar no pulo Tá vendo? Será que você consegue? Ou depois que perde o negócio Já era É só na luta, né? Tem que chamar alguém Para brigar aqui Maldita Vai lá Vai lá Vai lá descobrir Vai lá descobrir Minha nariz Minha nariz Minha nariz Me diz que Há algo De perto Eu vou ver Os olhos Pelo E Cuidado Bichos Boa Valeu Pior Que deu Certo 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 3 2 1 Vai Viu Nada aqui Tá Ah, se eu tivesse o dashzinho do lanceiro Não tem como É, deve ter outro caminho Ela é passiva demais para a cegueira Não se compara com o thrill da vitória Eu não posso ajudar, mas se sentir indomitável A overconfidence é um inimigo em e de si Deixe-nos ensiná-los Os mortos tentam melhorar-nos em todos os lados Quanto agora, o Arisman já está dormindo Não? Não? Me thinks have been felt that Perhaps a few more for good measure You're your next enemy No less purpose Eu estou achando que a gente está chegando em um ninho Talvez de grifo, cara Está ficando muito alto esse negócio Aqui é o caminho que as pessoas veem As pessoas normais, está vendo? Vem escalando até chegar aqui em cima Agora, tem alguma coisa tremenda aqui Olá, seu lagartinho Muflado Você não vai viver para enfrentar isso Tá bom, vai Deixa eu te ajudar É o contra-ataque Tremendo alguma coisa aqui no controle de novo Esseunk Tanto que eu tive lá embaixo Sabe, está aberto Tem alguma coisa aqui Ele pulou ali Num choque, num susto e se matou Muito bom E aquilo ali naquela subida Nada, né? Por isso que é bom ter o high ground Olha o nível de visão que você tem Do campo de batalha Pra onde vai Faz uma diferença belíssima Mas ó, escadas No meio do nada, não tem nada aqui Ó, não tem estrada, não tem nada Templo da montanha O que de manhã tem quatro patas de tarde duas De noite três Decifrantes as suas respostas Reatarão o que De valor vez Ó, esfinge de manhã quatro patas de tarde duas De noite três Prometeis riqueza a um portador da espada Cega e corteis Ó, esfinge de manhã tem quatro De tarde duas e de noite três Com tuas charadas abstratas no templo Aguardarás quem A se perspicaz o Cris Sério que vai ser isso mesmo? Ai meu caramba Mano do céu Isso tá com uma cara De ser chefe Alguma coisa do tipo Cara O vídeo tá incrivelmente longo Deixa Isso pra depois Pois Ou não Ou não Talvez eu Posso te interessar Em um jogo de sabores Em vez Eu sete Uma tarefa simples Solve Minhas risadas Para satisfação Se as suas respostas Me Eu Beste O Contento De Yon Chests Eu Confio Que eu Tenho Atenção Se Então Pega o seu lugar E Nós Vamos começar É Resolva Os Enigmas Da Esfinge Tá galera Isso tá com cara De que vai começar Uma longa Talvez Cadeia de Quest Ou uma Grande Batalha De duas Uma Então Começa No próximo Vídeo Pra gente ver O que vai acontecer Vai ser o vídeo Da Esfinge E aí Dependendo Talvez Eu tenho que voltar Porque eu não estou Em condição Nenhuma De lutar Opa Desliguei isso Aqui Com Né Os Bom Talvez A configuração De pau Não esteja boa A gente tá Nível 5 Da profissão Mas ainda Tá usando Né Set De nível 1 Então Às vezes Vale a pena Talvez Voltar E pegar Uns itens Melhores Itens Não Né Mas Skills Melhores Ou Talvez Trazer Uma Meteora E matar Ela Ver se Dá